Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje trarei um vídeo fantástico para vocês, com informações preciosíssimas, para vocês terem noção, algum dos temas que será abordado hoje será sobre a Terra ter duas luas, bom, inicialmente falando, vamos falar sobre a criação da humanidade, da Terra, do sistema solar, falaremos sobre a evacuação da Terra, o resgate, o desembarque em massa dos nossos irmãos galácticos, falaremos de Atlântida, de Lemúria, dos Anunnakis, dos Iluminatis, dos maçons, dos dracos, dos répteis, dos extraterrestres, falaremos sobre o Gesara, Nezara, sobre os recursos financeiros que chegará até a Terra, sobre nós nos tornarmos uma sociedade galáctica, falaremos sobre a garta, sobre a Terra intraterrena, falaremos sobre vários assuntos, vários assuntos, é como se fosse um resumo da transição planetária, do grande evento, de onde tudo começou, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer daqui a pouco, fantástico esse vídeo de hoje, amados irmãos, venho lembrar a vocês, quem não assistiu ainda, vejam também o último vídeo do canal Plutarco, sobre a questão, na capa lá está, revelações bombásticas, verdade revelada sobre Ashtar Shehra, que não fala só também esse vídeo, sobre Ashtar Shehra, mas fala de assuntos diversos, e alguns deles também eu estou trazendo hoje para vocês, o vídeo que eu vou passar hoje, amados irmãos, vocês precisam ver do começo ao fim, se não entenderem alguma coisa, voltem um pouco o vídeo, prestem atenção, pois vocês vão se inteirar, vão saber tudo o que vocês precisam saber, neste momento, sobre o evento, sobre tudo o que já aconteceu, como eu disse, o que está acontecendo, e vai acontecer a qualquer momento, bom, não vou prolongar, peço que vejam o vídeo até o final, mas, ó, querem ajudar o canal? Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, e depois, no final do vídeo, se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, todos os lugares que vocês puderem, pois muitas outras pessoas precisam aprender, aprender quem nós somos, e tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo, perfeito? Amo vocês, meus queridos, muitas bênçãos, curtam o vídeo até o final. Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para essas importantes informações. Um pouco da história da Terra. Perspectiva sobre a nova realidade. Nosso próprio sistema solar circula em torno do Sol central de Alcione. Alcione é o Sol central no sistema estelar pleiadiano, e nosso sistema solar também pode ser considerado parte do sistema pleiadiano. O tempo para orbitar é de cerca de 25.860 anos, que é um ciclo. Alcione e todos os sóis que circulam em torno de Alcione também circulam em torno da Via Láquitia, com uma órbita de cerca de 220 milhões de anos. Durante a passagem ao redor de Alcione, nosso sistema solar passa pelo cinturão de fótons, durante certos períodos do ciclo completo de 25.860 anos. Recentemente, começamos nossa entrada no cinturão de fótons, que é uma das razões para as energias elevadas do amor e da luz que a Terra está experimentando. Oficialmente, nosso último ciclo terminou em 21 de dezembro de 2012 e agora estamos no novo ciclo. O novo ciclo é frequentemente chamado de Era de Ouro. Essa data é confirmada pelo calendário maia, que terminou nessa data. O calendário sempre dizia que era o fim de um ciclo e o início de um novo, que alguns interpretaram mal, como significando o fim do mundo. O calendário hindu, de acordo com muitos estudiosos, também põe um fim no ciclo sombrio de Kali-Yuga, neste momento, e na entrada no Satya-Yuga. Da mesma forma, muitos sistemas de crenças espirituais indígenas têm 2012 como o fim de uma era, e o início oficial de uma nova. A espécie humana foi plantada na Terra pela última vez há cerca de 800 mil anos, no continente Lemúria, localizado no Oceano Pacífico. Antes disso, as raças humanas também tinham sido plantadas na Terra, mas foram removidas da Terra por outras raças galácticas. A raça humana originalmente evoluiu no sistema de Vegas a partir de raízes aquáticas, cerca de 7 milhões de anos atrás. A colônia humana em Lemúria prosperou por um longo tempo, mas caiu cerca de 26 mil anos atrás, devido a, entre outras coisas, energias desequilibradas, com o excesso de energias femininas. Muitos dos habitantes conseguiram escapar do continente afundado, para chegar à Terra interior, a Garta, onde continuaram a evoluir e atingir um nível superior de consciência, 5ª consciência dimensional. Parte do fim da Lemúria também foi o conflito com o continente da Atlântida, que sofreu com um excedente desequilibrado de energias masculinas. Nos últimos anos deste continente, que ficaram abaixo de 13 mil anos atrás, os Atlantes seguiram agendas sombrias, que incluíam reduzir nossos antepassados a um status de consciência limitada, pela qual sofremos desde então. Essa agenda sombria também levou ao fim físico do continente, localizado em grande parte, no que hoje chamamos de Triângulo das Bermudas. A sociedade atlantis usava tecnologias de cristal muito avançadas. Quando o continente afundou sob as ondas, cristais muito grandes acabaram no fundo do oceano. Hoje, esses cristais são responsáveis por muitos desaparecimentos de luzes inexplicáveis de navios e aviões, devido à abertura de portais, graças à interação entre a luz solar e os cristais. A Terra interior ou a gata pode ser um aspecto muito surpreendente para alguns. De acordo com a descrição da realidade, a Terra é oca. A casca é proporcionalmente tão grossa quanto a casca de uma laranja ou cerca de 800 milhas. Outros planetas neste sistema solar, como Marte e Vênus, e outros planetas ao redor de outras estrelas também são ocos. Esta é a norma no universo. Existem amplas entradas para a Terra interior, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. O almirante americano Biji, descreve seu voo de avião pelo Polo Norte para a Terra interior em 1947. Além disso, existem sistemas de túneis em outras latitudes da Terra interior, principalmente no Tibete. As fábulas do Tibete de Shangri-La, descrevem a vida na Terra interior e a cidade de Shambhala, que fica diretamente abaixo do complexo montanhoso do Himalaia. Além disso, a cidade de Telos, na Terra interior, está localizada abaixo do Monte Shasta, e é conectada através de sistemas de túneis secretos. A gravidade funciona de maneira invertida, 180 graus, na Terra interior em comparação com o mundo da superfície. Cerca de 400 quilômetros abaixo, na crosta terrestre, existe uma zona neutra com gravidade zero, antes de reverter a direção à medida que você se move ainda mais fundo e alcança a Terra interior. A Terra interior também possui um Sol interno, que nas margens da Terra interna, aparece aproximadamente do mesmo tamanho que o nosso Sol solar. O Sol interior tem uma luz mais difusa e também é algumas vezes chamado de núcleo ou semente da Terra. Antes do fim da Atlântida e da Lemúria, a humanidade tinha um nível mais alto de consciência. Os Atlantes negros projetaram uma redução da consciência na raça humana, para o que chamamos agora de terceira dimensão ou dualidade ou simplesmente consciência limitada. O termo vivendo na ilusão também se refere a esse nível. Essa experiência traumática de descer para esse nível inferior de consciência, ainda permanece em nossas mentes subconscientes, expressa como medo do fim do mundo. No entanto, o final deste ciclo não coincidirá com um novo desenvolvimento catastrófico, assim como os finais anteriores dos ciclos, muito pelo contrário. Algumas pessoas da Atlântida conseguiram escapar do naufrágio da Atlântida em forma física. Eles fugiram para Guatemala, por exemplo, e essas pessoas passaram a ser conhecidas como maias. De fato, maia era o nome do sacerdócio em Atlântida. Os índios Roupi também são descendentes diretos dos maias e da Atlântida. Outras pessoas fugiram para Irlanda e para o Egito. Isso iniciou a civilização egípcia. As pirâmides são uma forma central da Atlântida, com um significado espiritual único. Pirâmides também existem na Guatemala, Egito, Bosnia e outras partes do mundo. As três grandes pirâmides no Egito, por exemplo, a pirâmide de Kéucia e a Esfinge foram construídas por extraterrestres, cerca de 40 mil anos atrás. Elas estão localizadas de acordo com o sistema estelar Sirius, a estrela do norte, em um nó ou chakra muito importante no campo de energia da Terra. Os conceitos de reencarnação e de que a alma é imortal, são centrais entre essas mensagens e um fato, apesar de muitos não acreditarem. Muitos de nós que agora encarnamos na Terra, também encarnamos durante os tempos da Atlântida e da Lemúria. Algumas outras almas que agora estão aqui e encarnadas vieram de outros planetas, em outros sistemas solares e são chamadas de sementes estelares. Independentemente da origem recente das almas, o foco comum agora é elevar o nível de consciência humana, na ascensão. Desta vez, não será um fracasso, como no final dos tempos da Atlântida e da Lemúria. As energias masculina e feminina serão equilibradas. Uma elevação da consciência ocorrerá, que move o nível de consciência rapidamente, através do quarto nível para o quinto nível dimensional, também conhecido como consciência plena. Nossas habilidades espirituais e físicas mudarão rápida e dramaticamente. Conscientemente, começaremos a lembrar de vidas anteriores e a nos comunicar cada vez mais telepaticamente. O envelhecimento, que agora experimentamos, primeiro desacelerará e depois será revertido, e o processo de rejuvenescimento começará. A ascensão é opcional e não será forçada a ninguém. Aqueles que escolheram o caminho para a ascensão seguirão a Mãe Terra, para um nível vibracional mais alto na quinta dimensão. Aquelas almas que preferem continuar suas experiências na terceira dimensão, terminarão esta vida e começarão novas vidas em outros planetas 3D, muito semelhantes à Terra. Um desses planetas é chamado Hercólobus ou Nibiru, e está sendo preparado especialmente para almas da Terra. Essas almas continuarão seu desenvolvimento nesses planetas e, eventualmente, estarão prontas para ascender a 5D. e, no entanto, a próxima oportunidade de ascender em grandes números pode levar muito tempo. A ascensão de um grande número de almas ao mesmo tempo em seus corpos, o que está ocorrendo na Terra, é o único e muitos extraterrestres em dimensões mais altas, estão aqui para testemunhar o processo e ajudar. Normalmente, as almas atingem um nível mais elevado de existência, como partes de sua próxima vida e não levam o corpo em que estão. Este nosso processo de ascensão em massa, e em nossos corpos, não ocorreu anteriormente neste universo. A ascensão que ocorre aqui na Terra ocupa o centro do palco de mais de uma maneira, e é a chave para a ascensão, que também está ocorrendo em outros sistemas solares nesta galáxia. Os extraterrestres que estão aqui geralmente não podem ser vistos. Eles usam tecnologias de camuflagem para suas naves, que os tornam invisíveis, a menos que desliguem e apareçam. Isso acontece com frequência a razão de algumas das observações de OVNI. Os extraterrestres que estão aqui são em sua maioria amigáveis e cheios de amor. Eles pertencem à Federação Galáctica da Luz e residem na 5D ou superior. Eles também nos protegem de introdutores hostis de civilizações sombrias. Na Federação Galáctica da Luz, há uma maioria de extraterrestres humanos do sistema estelar pleiadiano, de Sirius A, Arcturianos, Herculeanos, Andromedanos, Alphacenturianos, Prociãos, Lirianos e muitos outros. Lirianos são especialmente interessantes, já que foi dito que eles representam a raça humana original, que se desenvolveu no sistema Veiga. Os outros representam colônias humanas desenvolvidas posteriormente, o que também somos. Os membros da Federação Galáctica da Luz são principalmente de origem humana, mas não todos. Há também um lado escuro extraterrestre, que foi permitido pelo Criador. Foi permitido que o lado sombrio os infiltrasse, e causasse a destruição das civilizações na Lemúria e na Atlântida. Muitas guerras galácticas foram travadas com a Federação Galáctica Escura, chamada Aliança Anchara. Eles tinham suas localizações centrais nos sistemas estelares do Cinturão, de Órion. Os membros da Aliança Anchara costumam ter genética reptiliana. Por exemplo, os gárgulas que adornam muitas igrejas na Europa desde a Idade Média, representam extraterrestres com uma forma genética reptiliana. Uma das raças mais importantes são os dracos. É uma raça reptiliana poderosa, tanto física quanto mentalmente. Enquanto a maioria dos dracos pertence ao lado sombrio, há exceções. Os extraterrestres que são mais frequentemente retratados em nossa mídia, como pequenos, cinzentos e com grandes olhos frios e negros, não são os principais atores. Eles são chamados de Grezozeta Reticulianos. Muitos deles estão subordinados ao Império dos Dracos. Eles foram autorizados a visitar a Terra nos últimos 70 anos, e firmaram acordos com governos durante esse período. O objetivo deles era formar uma nova raça híbrida, com uma mistura de suas genéticas e genes humanos. Sua raça foi ameaçada de extinção e é assim que eles salvam suas espécies. Eles foram os responsáveis pelas abduções de fetos, que foram usados para criar a nova raça híbrida. Eles também foram autorizados a ter bases subterrâneas na Terra. Em troca, eles compartilharam aspectos de sua tecnologia avançada, a que principalmente os militares americanos tiveram acesso. Na realidade, muitos avistamentos de OVNIs são o resultado de naves feitas pelas Forças Armadas Americanas, usando a tecnologia obtida dos Greys. No entanto, essa tecnologia não chega perto do que a Federação Galáctica da Luz possui. O verdadeiro poder na Aliança Sombria tem um fundo reptiliano mais puro. Isso inclui os Dracos e sua raça real, o Seacar. Estes últimos são indivíduos reptilianos formidáveis com asas. Eles podem corresponder aos nossos mitos sobre dragões. As guerras galácticas ocorreram com a Aliança Anshara, como ator principal durante milhões de anos. Isso levou, entre outras coisas, à destruição das superfícies de Marte e Vênus. Nosso sistema solar tinha, inicialmente, quatro planetas aquáticos bonitos, semelhantes à Terra. O quarto planeta, Maldek, era o maior, e foi completamente destruído nessas guerras, e tudo o que resta é o que chamamos de cinturão de asteroides. Todos os quatro planetas serão restaurados às suas condições primitivas, através de um processo chamado formação de Terra, e farão parte do nosso novo sistema solar. O nome de Maldek será então alterado para Pax. Para os interessados em astronomia, pode-se mencionar que nossa Lua atual, era anteriormente um satélite em torno de Maldek, e não é natural. Tem uma construção interna feita de titânio. Quando nossa Lua artificial atual foi colocada em órbita, ao redor da Terra há muito tempo, as duas Luas naturais que então existiam foram removidas. Essas duas Luas serão recriadas, através da formação de Terra, e a Lua artificial atual será removida. Mais um planeta será recriado. Nele está o planeta mais interno, dentro da órbita de Mercúrio, chamado Vulcano. É pequeno, mas foi observado na Terra por volta de 1840, 1850, mas atualmente não pode ser visto. Além disso, algumas fontes afirmam que a Terra tem uma posição única nesta galáxia. Existe certa fonte de singularidade na Terra, da qual toda a Via Láquite aqueceu. Isso fez da Terra um planeta muito especial e procurado, sobre o qual muitas guerras foram travadas. Possivelmente também, pode explicar por que a Terra não foi destruída, na medida em que os outros planetas aquáticos estavam neste sistema solar. Foi ainda dito que nosso sistema solar se aproximará do sistema Sirius, e se tornará parte dele de seus sóis existentes, Sirius A, B e C. Enquanto discutimos as mudanças astronômicas ou geofísicas, também é interessante notar que, no momento em que Atlântida estava sob a Terra, havia dois firmamentos ao seu redor. Eram duas camadas esféricas de cristais de gelo, na atmosfera ao redor da Terra, mantidas no lugar por meio das tecnologias avançadas de cristal, mencionadas anteriormente que existiam na Atlântida. Os firmamentos tiveram a função de proporcionar um clima temperado e protegido em toda a Terra. Quando a Atlântida afundou e os cristais desapareceram no fundo do oceano, os firmamentos não puderam mais ser mantidos no lugar e os cristais de gelo caíram na Terra. Isso criou a base para o que foi recontado na Bíblia como dilúvio. Lembre-se de que, quando a Atlântida mergulhou, a humanidade caiu da consciência total para a consciência limitada. A Atlântida e a Lemúria serão novamente levantadas para a superfície, assim que a transformação da superfície da mãe Terra começar. Os firmamentos também serão restaurados, juntamente com as duas luas originais. Isso fará parte da criação de um clima temperado e equilibrado na Terra. Voltemos novamente à queda da Atlântida há 13 mil anos atrás, mas de um ângulo diferente. O restante agora em capacidade reduzida da raça humana, conseguiu estabelecer uma existência primitiva em outros continentes. Logo após a queda da Atlântida, a raça extraterrestre Anunnaki, entrou em cena e se aproximou da Terra. Sua base é no planeta Nibiru, planeta X, ou planeta da travessia. É um planeta que entra em órbita elíptica entre Sírios e nosso Sol. Os Anunnaki são chamados às vezes de Nephilim, e eram muito grandes, gigantes em estatura. Era uma corrida híbrida, com genética humana de Sírios B, e genes reptilianos do sistema Órion. O povo Anunnaki trabalhou junto com seus governantes, os Dracos. À medida que a raça humana se desviava do desenvolvimento, e recuava para a consciência limitada, com suas vibrações mais baixas, ficou fácil para o povo Anunnaki pousar na Terra, e se estabelecer como deuses aos olhos da humanidade. O povo Anunnaki não era apenas grandes em tamanho, mas também possuía tecnologias e habilidades especiais. Os Anunnaki introduziram certas tecnologias e conhecimentos, o que levou a culturas florescentes como os Sumérios. Eles construíram pirâmides de degraus, ziggurates, na Mesopotâmia e em outros lugares. Elas funcionavam como lugares sagrados onde os Anunnaki se mostravam. Também era um lugar para os Anunnaki machos gerarem filhos com manas. Os filhos eram chamados de deuses. Os semideuses tinham habilidades especiais, como vidas longas, decorrentes da linhagem do pai. Esses semideuses e seus descendentes, por sua vez, tornaram-se os fundadores da tradição dos reis, sob a tutela dos Anunnaki. Durante séculos e milênios subsequentes, os reis foram selecionados, dentre os descendentes dos semideuses originais. Eles carregam certa linhagem especial, que às vezes é chamada de sangue azul nas famílias reais. Isso levou a tentativas de manter as famílias reais casando entre si, para preservar essa linhagem. A luz não deixou a humanidade nas mãos dos Anunnaki, após a queda da Atlântida. Jesus Cristo, Buda, Maomé, vieram espalhar a luz. No entanto, as religiões que se formaram após a partida de tais mestres, foram infiltradas pelas trevas lideradas pelos Anunnaki. A religião cristã passou por uma grande mudança direcional, começando com a reunião em Nicea, em 325 d.C., sobre o imperador romano Constantino. Antes dessa data, a fé cristã continha o conceito de reencarnação, mas não o conceito de pecado, e Jesus era visto como alguém que deu um exemplo, que poderia ser seguido e não o Filho de Deus, que ninguém mais poderia alcançar. Por volta dessa época, o conceito de pecado foi introduzido, além do sistema de ir à igreja orar, e comprar a absolvição de seus pecados. Após o tempo de Jesus Cristo, o controle sobre a humanidade se tornou menos evidente, e foi alcançado pelos Anunnaki e seus subordinados, por meios mais sutis. Muitas organizações secretas foram formadas, e algumas não tão secretas, como os maçons. Grande parte do foco estava na criação de medo e sofrimento entre as populações, que avançaram na agenda dos Anunnaki e de seus senhores. Vamos avançar rapidamente para o tempo da Revolução Francesa. Nessa época, vários grupos sombrios, apoiados por organizações secretas e os Anunnaki, começaram a usar o nome Illuminati, os Iluminados. No entanto, eles não são da luz. Hoje, os Illuminati consistem em cerca de 13 famílias líderes, incluídas a que os Rothschilds, Rockefellers e uma variedade de famílias europeias de nobres escuros. Por volta da época da Revolução Francesa e da Revolução Americana, o conde Saint-Germain estava ativo e encarnado na França. Essa alma também foi Cristóvão Colombo e Merlin na corte do rei Arthur. Ele e Sananda, Jesus, trabalham muito próximos hoje. Então, nessa época, Saint-Germain estabeleceu o que é chamado de Saint-Germain-Ohr-Trust. É um fundo que vem acumulando valor desde esse momento, graças à sua genialidade financeira. Desde esse período da história, as trevas, principalmente os Illuminati, dominaram o nosso mundo e, desde 1913, eles usam o Banco Central Americano como um instrumento fundamental para isso. As 13 famílias Illuminati são donas do Federal Reserve Bank. As trevas tiveram uma agenda muito sinistra de despovoamento na Terra, através de uma série de catástrofes, ao mesmo tempo em que construíam bases subterrâneas, nas quais se aposentariam e sobreviveriam às catástrofes. Como parte do programa de despovoamento, os escuros projetarão um plano para três guerras mundiais. A Terceira Guerra Mundial pretendia ser um conflito entre o mundo muçulmano e as civilizações cristãs ocidentais. A criação de Israel pelos Illuminati, fazia parte desse plano no final da Segunda Guerra Mundial. O Estado de Israel foi criado em 1948, com base na declaração de Balfour de 1917, uma carta do então primeiro ministro britânico a Lord Rothschild, um banqueiro. Ainda são feitas tentativas para criar a Terceira Guerra Mundial, mas não será bem sucedida. Além disso, no final da Segunda Guerra Mundial, quando as primeiras bombas nucleares foram detonadas, atraiu muita tensão entre os extraterrestres. Eles perceberam que não éramos uma sociedade suficientemente madura para lidar com armas tão poderosas. O resultado foi que um grande número de naves, de vários sistemas planetários, chegou para observar e nos proteger. De fato, muitas fontes declararam em inúmeras ocasiões, que interfeririam se uma guerra nuclear se desenvolvesse, e tornariam os dispositivos nucleares inoperantes, o que já aconteceu, quando desligaram os dispositivos. Os servos das trevas Anunnaki, Iluminati e outros, tentaram despovoar a terra e estabelecer o controle de escravos da população restante, mas não tiveram sucesso. A sorte deles mudou. Por volta de 1995, os Anunnaki decidiram abandonar seus velhos hábitos sombrios, ao mesmo tempo em que a Aliança Anshara entrou em um tratado de paz, com a Federação Galáctica da Luz. O resultado foi que os servos das trevas da Terra não tinham mais o apoio dos Anunnaki. No entanto, eles não decidiram seguir o exemplo dos Anunnaki, para se juntar à Luz, apesar do incentivo para fazê-lo. No entanto, o Criador e o Céu, seres espirituais não físicos na 7D ou superior, declararam que a humanidade na Terra não mais permanecerá na escuridão, um fato que os escuros estão tentando ignorar. De fato, o Criador pretendia que o período sombrio para a humanidade, após a queda da Atlântida, fosse um período de desenvolvimento e crescimento da alma para a humanidade, e do qual a humanidade voltaria. Nunca foi concebido para ser permanente. As almas se ofereceram para fazer parte dessa experiência em benefício próprio. À medida que fazemos a transição para uma nova realidade de amor e plena consciência, uma batalha das almas e mentes da humanidade está ocorrendo. É uma batalha que a Luz vencerá. Isso é possível e alimentado pelos desenvolvimentos internos entre os trabalhadores da Luz, o que possibilita mudanças e desenvolvimentos externos. A Federação Galáctica da Luz, em breve, será formalmente introduzida por certos grandes governos orientados pela Luz, para o povo da Terra. Quando a Federação Galáctica for introduzida, nossos mestres ascensos também retornarão. Isso incluirá Sananda, Sanjermen, Buda, Hilarion e muitos outros. Também neste momento, seremos apresentados aos nossos irmãos da Terra Interior, Agartha. Os trabalhadores da Luz estão aguardando os primeiros passos, que incluirão um sistema financeiro novo e justo, que permitirá distribuir bênçãos financeiras aos trabalhadores da Luz, que por sua vez compartilharão essas bênçãos com a população em geral. Parte dos valores virá de fundos confiscados, que os Illuminati roubaram do povo. Parte dos fundos virá do Sanjermen ou o truste de outras fontes. Depois disso, nova governança será introduzida. Na América, isso é chamado de NESARA, Lei de Segurança Econômica Nacional e Reforma. Isso resultará no perdão da dívida de indivíduos e governos, e na criação de uma sociedade justa e solidária para todos. A abundância para todos será criada. Além disso, muitas novas tecnologias ocultas serão introduzidas, como precursores do pouso em massa. Muitas dessas tecnologias estarão focadas na limpeza da Terra, e no transporte e fornecimento de fontes de energia gratuitas. Após o desembarque em massa, a humanidade passará por uma curva acentuada de aprendizado voluntário, para se preparar para a consciência plena. Esta primeira fase, em direção a uma sociedade galáctica, inclui aprendizado espiritual, compreensão da história da humanidade, abundância, novas tecnologias, novos sistemas financeiros e governança. No entanto, esta é uma fase transitória. Primeiro precisamos atingir a consciência da 4D. Antes de passar para 5D, o período na 4D será relativamente curto. A transformação para 5D é física e espiritual. Vários novos centros de chakras já estão em processo de estabelecimento em nossos corpos, causando alguns inconvenientes, à medida que crescemos. A humanidade geralmente tem 2 cadeias de DNA e, no entanto, muitos agora estão desenvolvendo uma terceira vertente, confundindo muitos cientistas. Uma pessoa totalmente consciente na 5D tem 12 fios. Esses filamentos são possíveis através da mudança das sequências de DNA, que agora são chamadas de DNA lixo. Nossos cientistas os chamam assim, pois não entendem sua função ou objetivo. Essas sequências de DNA podem ser melhor chamadas de inativas, e serão ativadas e usadas no DNA completo de 12 filamentos. Essa é a base física para o surgimento de um novo ser humano, com novas habilidades e plena consciência. Esta fase de transição acabará e entraremos na verdadeira sociedade galáctica com plena consciência. Em tal sociedade, todas as necessidades dos indivíduos são atendidas. O dinheiro não é mais necessário e, em vez disso, um sistema de troca é usado, para troca de serviços focados no serviço ao divino. A tecnologia é usada para atender as necessidades básicas. A mãe terra também precisa passar para 5D, e restaurar sua superfície a condições primitivas. Isso inclui, por exemplo, o ressurgimento dos continentes da Lemúria e da Atlântida do fundo dos oceanos. Os firmamentos serão recriados e as duas luas originais ressurgirão. Isso está associado a grandes mudanças físicas na superfície da Terra. Segundo muitas fontes, não será possível para a humanidade continuar a habitar na superfície durante esse período. Em vez disso, as pessoas se mudarão para a Terra interior, onde novas cidades serão construídas para brigar e cuidar de pessoas, ou mudarão para grandes naves espaciais, naves-mãe, o dito resgates. Na Terra interior ou a bordo das grandes naves, a humanidade terminará sua transição para 5D. Na 5D seremos capazes de ler pensamentos. Mentiras e distorções não serão possíveis. Após a transição final, para a existência da 5D, a humanidade começará a cumprir seu destino, o que é realmente grande. A nova sociedade da 5D na Terra também incluirá os planetas recém-formados Vênus, Marte e Pax. Esses 4 planetas hídricos constituirão o núcleo da nova nação Solstar, que incluirá todos os planetas em nosso sistema solar. As viagens serão frequentes entre os 4 planetas aquáticos e as sociedades serão construídas nos 4 planetas. A Terra e esta nova nação estelar também serão o lar de muitas conferências galácticas, dentro da Federação Galáctica da Luz. Hospedando muitos humanos extraterrestres e não humanos na 5D a partir desta nação estelar a humanidade continuará a servir a Luz e o Divino nesta galáxia e mesmo além, em outras galáxias. O trabalho será focado na conversão de toda a Via Láctea para a Luz. Muitos sistemas planetários, que anteriormente faziam parte da Aliança Anchara, aguardam assistência para transformar suas próprias sociedades, da escuridão para a Luz. Prestaremos assistência a eles e assumiremos papéis semelhantes ao que os Mestres Ascensos e a Federação Galáctica estão fazendo e têm feito por nós. Tudo isso faz parte do plano maior do Criador para a humanidade e para esta galáxia. Nossas almas são muito antigas e há muito tempo, como estávamos cientes do plano, nos voluntariamos para fazer parte dele. O plano realmente incluiu a experiência da queda da Atlântida e o sofrimento da consciência limitada. Vimos isso como um presente que nos proporcionaria conhecimento e crescimento únicos. Essa experiência nos preparou para a nossa tarefa futura, de ajudar as numerosas nações estelares que esperam evoluir e se juntar à Luz. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima! Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz